Detalhes de Persona 5 The Royal, novo Call of Duty postou a prova por jogadores de futebol americano, revelados conteúdos adicionais gratuitos pra Days Gone e muito mais. Eu sou aqui que tá começando o Checkpoint de hoje. Mortal Kombat 11 chegou ontem e Another Realm já tá de olho no feedback dos jogadores. No Twitter, tanto a desenvolvedora quanto Edbum falaram sobre correções que pretendem aplicar para a cripta e torres do tempo, que foram os principais pontos negativos do game. A cripta atualmente tá com a economia não muito bem balanceada, demorando dias pra liberar alguns conteúdos. Edbum reforçou que a ideia é que a progressão não demore dias, mas sim horas. Já a torre do tempo tá com problemas de dificuldade, com muitas lutas injustas e apelativas, com inimigos começando com mais vida do que o jogador. Another Realm diz que considera a prioridade máxima consertar esses problemas. Por enquanto, a gente ainda não tem uma data pro patch chegar, mas pelo tom dos tweets, não deve demorar muito não. E como prometido, a Atlus divulgou todos os detalhes e um trailer completo de Persona 5 The Royal, a versão mais esparruda de Persona 5, algo que é bem comum acontecer na franquia. A personagem que tinha aparecido no último trailer é a Kazumi Yoshizawa, e não é uma nova protagonista, como muitos especulavam, mas sim um novo membro dos Phantom Thieves. Além dela, Persona 5 The Royal também vai ter um novo confidente, novas atividades, locais, eventos de história e mudanças no combate. No Japão, o jogo chega no dia 31 de outubro e tá previsto pra chegar em 2020 no ocidente. Agora fica a expectativa pra revelação de Persona 5S, que acontece amanhã. O Call of Duty de 2019 ainda não foi revelado oficialmente, mas pelo jeito, alguns jogadores de futebol americano já puderam testar o game. Não teve nenhuma confirmação oficial da Activision sobre o evento, mas os jogadores postaram algumas fotos nas suas redes sociais. E sim, o cara foi pra um evento de chinelo e meia. Pra que isso, gente? Até o momento, a única coisa que a gente sabe sobre o novo Call of Duty é que ele vai ter uma campanha single player tradicional e tá em desenvolvimento pela Infinity Ward, a responsável por Call of Duty Ghosts e pela série Modern Warfare. Inclusive, os rumores que circulam por aí é que o jogo de 2019 vai ser o Call of Duty Modern Warfare 4. Tradicionalmente, os jogos da série são revelados em maio, então pode ser que não demore muito pra gente ter a confirmação. Já tem umas semanas que estão rolando uns rumores sobre a existência de uma versão mais básica do Switch. E o rumor da vez é sobre a sua possível data de lançamento. Segundo a Bloomberg, ele seria lançado em junho desse ano. Até o momento, os rumores não citam preço nem mesmo o que viria nessa versão. Só que o Switch não ia ter o dock e seria apenas portátil, custando menos, é claro. A matéria da Bloomberg diz que a Nintendo também estaria planejando uma versão mais parruda do Switch, com os mods do Xbox One X e do PlayStation 4 Pro. E aí, acha mesmo que a Nintendo lança essas versões alternativas do Switch? Lembrando que tudo isso até agora é rumor. Days Gone ainda não foi lançado, mas a Band Studios já divulgou parte dos planos pro pós-lançamento do game. Em junho, o jogo vai receber uma série de conteúdos adicionais, e o melhor, gratuitos. Entre as novidades, a gente tem o modo Survivor, que remove a viagem rápida, a visão de sobrevivência e apaga os indicadores da tela. É pra quem quiser testar seus limites mesmo. Tem também os desafios semanais, que vão ser variados e vão incluir no game partidas que envolvem a moto, hordas e combate, com recompensas e itens exclusivos, e novos troféus pra quem consumir esses conteúdos adicionais. Days Gone chega no dia 26 de abril, nessa sexta-feira, e a nossa análise vai ao ar amanhã, dia 25, às 9 da manhã. Então, ó, fica de olho aqui no canal pra não perder. Se não for inscrito, já aproveita pra se inscrever. Enquanto uns anunciam conteúdos adicionais, outros cortam o barato da galera e confirmam que o seu jogo já tá completo. É o caso da Capcom, que revelou que Devil May Cry 5 não receberá DLCs no futuro. Além do Palácio Sangrento, que foi lançado gratuitamente em abril, muitos esperavam que o jogo tivesse algum conteúdo com Lady e Trish, já que Devil May Cry 3 e 4 receberam edições especiais com novos personagens jogáveis. Mas não, tá confirmado que Devil May Cry 5 tá completo. E sabe o que também tá completo? Esse checkpoint aqui. Então, ó, se você gostou do programa, não esquece de clicar em gostei, de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Checkpoint tá de volta amanhã. Tchau!